Foi por volta do meio-dia, neste ponto da rua Tocantins, em Pato Branco, próximo à Delegacia da Mulher. A pedestre, Cleonice dos Santos, de 54 anos, foi atropelada pelo condutor desta SUV. A mulher ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital São Lucas. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Policiais rodoviários federais, que passavam pelo local no momento do acidente, pararam para auxiliar na sinalização do trânsito enquanto a vítima era socorrida.